...ardores e a rejuvenescer a pele e procuram nas árvores os segredos da natureza que podem virar remédio para o homem. O programa desta noite, uma produção com a TV Bahia, começa na costa baiana com uma deslumbrante viagem em busca do mais valente habitante dos nossos mares. Um mundo de riqueza natural, de beleza, um mar que abriga os mais valentes dos peixes, rios de águas turvas, florestas que escondem raridades, que curam e surpreendem. Litoral sul da Bahia, um pedaço valioso do Brasil, que guarda a maior biodiversidade do planeta. Nossa aventura começa em Canavieiras, na área dos desafios oceânicos. O americano Jeffrey e o brasileiro Armando são dois pescadores experientes. Conhecem bem a fauna marinha, sabem como localizar os cargumes. Badejos crescidos, os badejões da Bahia, como também são conhecidos. Vermelhos, pudiões, peixes de todos os tamanhos. A região é muito rica em vegetação aquática, próspera em reprodução. Os grandalhões famílios encontram aqui um verdadeiro banquete. Este pedaço do Atlântico é uma das moradas do Mar Linha Azul. Roraes, esperto, um dos maiores predadores. É na rota dele que nós estamos. O peixe é tão especial que o pescador precisa de equipamentos de última geração, sofisticados. Linhas bem resistentes, caniço de fibra de carbono e isca artificial como esta aqui, de silicone imitando uma lula, a comida que o Marlin prefere. O anzol vai escondido aqui embaixo. Os ajudantes preparam os molinetes e liberam as linhas. Ainda não chegamos ao ponto dos Marlins Azuis, mas os pescadores tentam fisgar um presente para eles. Querem chegar lá com uma isca viva, um prato saboroso. Isso aqui é um atum, também serve de isca isso aqui? Isso é, usamos como isca viva. O Marlin gosta desse peixe aí, o atum? Gosta muito, gosta muito. Lulas e atum são os preferidos dele. Mais um peixe caiu na linha. É um dourado, dos grandes. Lógico que este não vai servir de isca. Fomos a 45 milhas da costa, a 90 quilômetros da terra. Chegamos a uma das moradas dos grandes Marlins. Já estamos aqui sobre a casa deles. Há cerca de 10 dias, pegamos um Marlin de 427 quilos e outro de 250. Do alto da lancha, o olhar atento do capitão Jeffrey logo descobre. É mais um que pode ser capturado. E ele passa se exibindo, saltando, mergulhando. Algum cardume está em acordo. Armando se prepara, ajeita a cadeira. Os anzóis com as iscas já estão na espreita. Agora é só aguardar. A frente, capitão, a frente. Paciência é arma importante. Mas desta vez, não demorou muito. Pela pressão da linha, o pescador sente que a briga vai ser boa. Armando solta a linha e puxa com força. Tenta fazer o bicho saltar para ver com quem está brigando. A armação é muito grande, sabe que estou dominando o peixe. Deve ter mais ou menos 250. 250 quilos. Capitão é dos grandes, hein? É dos grandes. Ele está no fundo, ele não mostrou a cara dele ainda. Você leva quanto tempo para trazer ele para mim? Normalmente de 45, 50, uma hora mais ou menos. Depende do tamanho aí? Depende do tamanho. Longe do barco, o peixe aparece rapidamente e some de novo. Não deu para ver o tamanho. Armando já está exausto, mas nem sonha em desistir. Você tem que ter muita saúde, muito bravo para recolher o peixe. A vontade de vencer lhe dá força para continuar puxando o gigante. Se vacilar o peixe vai embora. Vai embora, não posso perder assim, não, hein? Não posso perder não, hein? O peixe não se entrega. Faz tudo para se livrar do anzol. A escravela tinha pouco. A poucos ele vai sendo obrigado a se aproximar. Agora já dá para ver bem o tamanho. Aqui a briga está acontecendo entre eu e ele. Ele luta desesperado, mas o pescador mostra que também é valente. O grande Marley Azul já dá sinais de que está perdendo a briga. Calma, calma, calma para não perder o peixe, viu? Demorou mais de uma hora. O bicho resistiu até lhe faltar espaço para lutar. Armando, agora tem mais uma história para contar. É muito bom a sensação. Você não tem o que pensar, você esquece de tudo. Você só quer saber de dominar o peixe. Como ele também está querendo se dominar. A briga é fascinante. Sem dúvida nenhuma. Dominado, o Marley de 250 quilos vira um troféu. Mas é tratado com cuidado para não se machucar. Armando comemora e obedece a regra da pescaria. O príncipe dos mares perdeu a briga, mas ganhou novamente a liberdade. Voltamos da aventura por um caminho surpreendente. Deixamos o mar e entramos no rio Pardo. Perto da Foz fica a Ilha das Garfas. É um dormitório que acolhe milhares de atos. Elas passam o outono e o inverno por aqui. São atraídas pelos grandes manguezais de canavieiras. Ótima área de alimentação. Mas os pesquisadores descobriram uma estranha presença. Garças azuis entre as brancas. Esta espécie não é muito comum no Nordeste. E costumavam aparecer em outras regiões do Brasil. Tanto a garça branca grande quanto a branca pequena são relativamente comuns em todas as partes próximas da água. Mas as azuis não são. Em compensação, nessa região aqui é um número extremamente grande desses animais. Noite de lua cheia no litoral sul da Bahia. Hora de acompanhar um dos momentos mais emocionantes da natureza. A reprodução do animal mais antigo da Terra. A tartaruga marinha fez das praias de canavieiras algumas de suas maternidades. Os versários são vigiados e pesquisados por biólogos do projeto de preservação. Entre 60 e 70 dias depois da desobra vem a eclosão dos ovos. Lentamente os filhotes vão saindo do ninho, trotando do chão. Muitos levam horas e horas para vencer a areia. Este foi o ninho, pelo menos aqui na região, segundo os biólogos, bateu um recorde. Porque a média em cada desova é de 80, 90, no máximo 100 filhotes. É difícil até contar. Mas esse grupo aqui tem mais de 150 tartaruguinas. Na verdade, 175. Nenhum outro ninho foi tão pródigo nesta temporada. Outro motivo para se comemorar são tartarugas de pente, a espécie mais ameaçada dos felones. O casco valioso era muito cobiçado pelas indústrias de pentes e óculos. A caminho do mar dificilmente se perdem. São guiados pela luz das ondas que quebram na praia. O dia amanhece e os biólogos ainda não terminaram o serviço. É preciso ajudar os filhotes que ficaram presos no ninho. É comum ficarem filhotes presos dentro do ninho. E aí são filhotes que normalmente iriam morrer. Então a gente dá essa contribuição abrindo e retirando eles para soltar. Os retardatários se tornam presas fáceis do grauçar. Este oportunista foi apanhado em flagrante já dentro do buraco das tartaruguinas. Esse caranguejo chamado aqui de grauçar em alguns lugares chamam ele de Maria Farinha. Ele é considerado um dos caranguejos mais rápidos do mundo e atinge velocidades de um metro e meio por segundo mais ou menos. Elas levam dez minutos para andar um metro e meio. Acabam de nascer e já são obrigadas a enfrentar desafios a aprender a superar obstáculos. Este bebê parece cheio de energia através das poças deixadas pela maré e tenta ser rápido ao encontro do mar. É a vontade de sobreviver. Na verdade a tartaruga ela muda de vida em um curto intervalo de tempo ela sai de um ovo e vai para dentro da areia depois sai da areia e vai para a praia externa e à medida que ela entra no mar ela vai ter que aprender a comer se alimentar nadar com as ondas grandes sozinha. é uma loteria a grande maioria não escapa dos predadores do mar vira comida dos peixes segundo os pesquisadores de cada mil filhotes apenas um no máximo dois conseguem chegar à idade adulta o que mais impressiona neste animal é a sua capacidade de orientação a tartaruga marinha vive percorrendo os mares e quando atinge a maturidade sexual volta às suas origens é incrível 30 anos depois ela consegue localizar a praia em que nasceu a mesma areia do berçário que lhe acolheu vai abrigar seus filhos o raro mico da cara branca e um hospital só para cuidar de bicho preguiça você vai ver depois do intervalo uma ilha de floresta no meio de um mar de desmatamento este é um dos pedaços que escaparam da destruição reconhecido como a maior reserva particular da mata atlântica brasileira animais silvestres que viviam em cativeiro encontraram aqui o caminho de volta para a selva as cutias chegaram tão estressadas que mataram seus próprios filhos a cutia é um animal que ela se estressa com muita facilidade inclusive eles apresentam até o comportamento de canibalismo a bióloga Tatiana Bichara e seus ajudantes são os anjos da guarda de várias espécies ameaçadas o casal de cutias que cumpria a quarentena está sendo levado para uma área mais ampla um cercado dentro da floresta ali perto mesmo a rapidez nesse transporte é exatamente para evitar que o estresse mate esses bichinhos do coração eles resistem durante muito tempo assim não? não em situação de estresse geralmente eles movem ó e aí eles ficam muito abalados né isso aí pode gerar um ataque cardíaco e aí eles podem realmente causar a morte desses animais quando se viram diante da mata tudo mudou foram procurando abrigo nos arbustos meio desconfiadas mas calmas muitos outros animais também chegaram estressados aqui na reserva este caetitu parente do peixada andava se escondendo de tanto medo que tinha do homem hoje é um dos bons amigos de Hélio o bicho adora o bingo do tratador você chega aqui ele já já reconhece já reconhece e aí vai pra perto de você vem pra perto de mim pra poder a procura de comida né faz um carinhozinho aqui ele já deita já já se desvandei como foi que você conseguiu deixar ele tão mansinho assim rapaz eu não sei não eu acho que o jeito de você lidar com os animais entendeu ela dá carinho aos bichinhos e eles também simpatizam com a pessoa a anta por pouco não foi sacrificada nem os biólogos acreditavam que ela fosse sobreviver quebrou a perna quando corria na floresta e o jeito foi amputar muitas pessoas na época diziam que nós não conseguiríamos isso porque era um caso de certa forma inédito hoje em dia após um longo processo clínico de mais ou menos seis meses de tratamento intensivo esse animal aqui ele já está preparado para o acasalamento é um macho de quatro anos e cento e cinquenta quilos mas se derrete todo nas mãos de Tatiana com carinho ela não levanta ela gosta de carinho né olha só você passa a mão assim olha só foi uma estratégia que nós adotamos para poder conseguir medicar o animal fazer o carinho para dar as injeções e aí isso aí ela acostumou tanto que ela deita mesmo para receber o dengue uma namorada é tudo o que ele precisa para ficar totalmente curado diz Tatiana ela quer transformá-lo em reprodutor a falta da pata não vai atrapalhar? eu acredito que não porque a força mesmo para a reprodução para a cópula são as traseiras né e a anta ela se reproduz na água 14 antas vivem na área da reserva segundo os pesquisadores que se preparam para acolher novos hóspedes que andam pedindo socorro nas áreas desmatadas os animais que perderam suas moradas buscaram outros refúgios 7 da manhã Dona Maria já está atrasada precisa fazer rápido o café dos visitantes eles já estão cercando o quintal são micos da cara branca bichos raros vítimas do homem as árvores que dão as frutas que eles comem foram derrubadas não morreram de fome graças ao amor de Dona Maria mesmo assustados com a nossa presença eles encostaram para receber a comida todo dia você não recebe essa visita aí todos os dias todos os dias amanhã à tarde sempre eles estão visitando aqui levanto faço logo o suquinho deles que eles gostam de tomar suco suco de que eles estão eles gostam de tomar as minhas com açúcar e dormem também aqui dormem aqui quando chove eles gostam de dormir quando chove eles dormem ali embaixo na biqueirinha da casa que não molha eles dormem tudo ali embaixo eles vêm buscar proteção aqui é aqui em casa o almoço às vezes é cheio de proteína quando conseguem capturar um gafanhoto se esquecem do mundo não se importam nem com o barulho da câmera coisa fantástica ele ainda faz pose para você de tão perto que chegou pois é isso aqui é uma coisa muito rara um momento muito especial muito difícil de acontecer mesmo agora é comum é normal essa espécie chegar assim tão perto do homem não não é muito comum não porém essa espécie ela consegue se adaptar bem a pequenos fragmentos a viver em matas secundárias em florestas secundárias mais abertas mas nesse caso aqui esses animais eles se aproximaram bastante da gente isso é incrível realmente este é mais um bicho valente o saruê vira uma fera quando é encontrado invadiu sem querer a sede da reserva só ficou tranquilo quando percebeu que os tratadores só queriam ajudá-lo a reencontrar a trilha se não fosse o amor desta bióloga um dos símbolos da região provavelmente estaria desaparecido eu preciso fazer o meu doutorado mas no momento eu não posso sair por quê? porque é essencial fazer um doutorado agora mas no momento por causa do bicho de preguiça Vera Lúcia dedica quase todo o seu tempo à preguiça de coleira este animal com uma faixa preta no pescoço só existe aqui no sul da Bahia não é muito fácil encontrar as preguiças na floresta como não sabem se defender procuram abrigo nas árvores maiores a 20 30 metros do chão está vendo alguma coisa aí? estou percebendo tem folhas ali que está se movimentando sem o vento será que tem uma preguiça? tem sim com certeza você consegue ver? consigo é que ela fica na penumbra a preguiça de coleira ela se camufla dessa forma mas eu não consigo ver naquele último galho é difícil você ver uma moitinha parecendo é no último galho que ela se sente protegida é lá também que ela encontra comida ela necessita da folha de brotos para ela se alimentar que ela não bebe água ela criou toda a estratégia da aplicativa para ela não descer no chão ela só desce para fazer suas necessidades fisiológicas oito dias sete dias até a digestão é lenta a fragilidade da preguiça levou Vera Lúcia a criar um centro de reabilitação é um hospital único no mundo especializado no tratamento dessa espécie está se contorcendo de dores esta fêmea pegou um resfriado provavelmente na fazenda onde vivia presa tem uma pessoa gripada não pode chegar de junto de um animal desse porque ele não tem resistência mas é o carinho da bióloga o remédio mais eficaz que elas encontram você conversa com elas elas lhe entendem? entendem como? porque eu entendo elas ela aqui ela está querendo sair ela está querendo passear ela está querendo um carinho não é um exagero parece que elas se comunicam mesmo até olha lá está indicando a ponte aí vai quer dizer é a linguagem do animal que você começa a entender levar para passear faz parte do tratamento a preguiça é um animal que se passar muito tempo em cativeiro não consegue sobreviver então você tem que estar você tem que ser um para recuperar esse animal no primeiro lugar você tem que ter a morte um banho de sol e exercícios de readaptação é tudo o que ela precisa para se recuperar este macho acabou de receber a alta do hospital passou três meses internado agora está voltando para casa você sente saudade? sim lógico a luma vai embora sim? sim mas é para o bem dela né? na subida da árvore a preguiça mostrou que não perdeu a habilidade Vera só fica triste com o futuro este é o animal mais ameaçado da Mata Atlântica baiana qual é o futuro desse animal? olha triste viu? porque são muito sensíveis né? na alimentação diversidade muito grande de folha e desmatamento até aí né? de passo acelerado a arriscada caça ao caranguejo e a lama preta que ajuda a aliviar dores e a rejuvenescer a pele veja a seguir o litoral sul da Bahia não é só um paraíso de belas praias e mar azul a região também concentra os maiores manguezais do nordeste a altura das árvores impressiona passa de 20 metros nas margens dos rios pequenas comunidades de pescadores de catadores de caranguejo gente simples como o seu onélio que encontra nos mangues o único jeito de matar a fuma o caranguejo dá pra sustentar a família seu onélio não dá pra passar bem mas dá pra levar a vida pra dona Marlene o caranguejo serve até pra prevenir doenças dizem os médicos que é um da alimentação mais forte que fortalece os ossos os negros e o que mais? ah bom fortalece os negros fortalece tudo quando a maré começa a vazar é hora de correr atrás do almoço fora do mangue é só jogar a tarrafa o difícil aqui é voltar pra casa de canoa vazia se peixe morre pela boca o aratu morre de curiosidade ele não pode ouvir o barulho do facão sai correndo pra ver o que é assindo na Marlene pesca este crustáceo que vive nos arbustos do mangue o aratu é parente do caranguejo faz esse barulho aí que é pra atrair os aratus que estão nos buracos será que eles vêm mesmo agora? vamos ver de cima da árvore ela vai jogando a isca uma das presas do aratu amarrado a ponta da linha o ataque é rápido ele morde a isca e vai parar dentro do balco e a senhora fica o tempo todo aqui quietinha nesse ritmo que você está vendo aqui sossegada aí só puxando é adulando os que pega pega os que não pega cai quando ele vai lá e morde a isca aí eu pego e vou na vasilha e aí fica quantas horas assim? ah nada não pega e manda eu levo uns 30 minutos e pega quantos aratus? de 20 ou 15 quando eles estão mesmo reunidos mesmo a gente já pega até 50 aratus e o segredo é ficar quietinho quietinho se mexer eu já era aratus para quem não está acostumado com o trabalho no manguezal é uma aventura andar nesse universo de lama é até perigoso para os desavisados ostras afiadas ficam enterradas por sorte não cortei os pés mas levei 10 minutos preso no atolejo seria difícil sair daqui sem receber uma ajuda parece uma areia movadiça profunda quanto mais a gente vai tentando tirar o pé mais encalhado vai ficando com mais cuidado vamos ao encontro do seu Nélio ele está lá na frente catando caranguejo quem não conhece não está acostumado com o manguezal e olha assim esse emaranhado de raízes no meio da lama não consegue enxergar os caranguejos só mesmo uma pessoa com a experiência do seu Nélio é que consegue descobrir onde esses bichos se intocam olha os treinados ele sabe onde ficam os guinhos de lama proteção na mão quase nenhuma só nos dedos muitas vezes vai o braço inteiro do seu Nélio seu braço não vai alcançar não seu Nélio pegou no bicho consegui tá vendo aqui é e é um caranguejo grande hein é esse é macho ou fêmea é macho você pega quantos caranguejos desses por dia seu Nélio 50 ou 100 dependendo do horário a maré e o mangue também do lugar que trabalha a mesma lama que alimenta os caranguejos está sendo usada como remédio e faz muita gente se lambuzar nesta área entre o rio e o manguezal dizem que ela tem propriedades medicinais que faz bem a pele e combate dores reumáticas segundo o professor Hélio Barroco amostras dessa lama foram analisadas pelo laboratório da Universidade Federal de Viçosa em Minas e aqui estão os resultados na lama tem cálcio magnésio potássio além de sódio esses minerais ajudam mesmo a combater a artrose e as dores reumáticas ela tem característica do solo do manguezal só que ela se notabiliza por ter esses minerais com valores mais elevados do que outros dos outros lugares fina cremosa dona Carlota que é viúva acha que a lama é a receita do rejuvenescimento mas dona Carlota a senhora já é bonita pra que tanta lama? pra que tanta lama? pra ver se acha um caranguejo menos ruga o problema da terceira idade é a ruga e essa lama resolve? vai resolver essa professora diz que tinha o rosto todo manchado fez vários tratamentos mas a cura ela só encontrou na lama passava creme espumada e tudo mas não ficava boa depois desse banho fiquei completamente curada não tem mais nada as pesquisas ainda não foram concluídas mas os estudiosos dizem que os minerais encontrados na lama podem mesmo ajudar no tratamento de limpeza da pele segredos da floresta as plantas que podem virar remédio um berçário de pedras e o paredão que abriga as bromélias gigantes veja a seguir a floresta mais devastada do Brasil ainda consegue esconder alguns segredos este grupo de pesquisadores vai nos levar ao topo da terra de Santa Luzia uma das áreas ocultas da Mata Atlântica a mais de mil metros de altura surgem monumentos que pouquíssimos brasileiros conhecem não parece mas este vale já foi a foz de um rio há 900 milhões de anos curioso também foi como estas rochas enormes se formaram em cima da montanha a composição é conhecida como conglomerado nos paredões brotam mais raridades são bromélias gigantes com folhas de 4 5 metros de comprimento pelas trilhas da serra chegamos a gruta do lapão maior caverna do sul da Bahia na entrada um jardim que não espera a primavera para florescer lá dentro salões de espelhotemas grandes depósitos das relíquias subterrâneas nas cavernas de conglomerados as formações dos espelhotemas são muito mais lentas esta é uma área que os espelhotemas chamam de berçário de estalagmites este aqui está começando a se formar qual é a idade desse recém-nascido? ele deve ter aproximadamente uns 500 anos 500 anos? é isso sem tomar como base o que já é determinado pela espelhotia para cavernas calcárias que um centímetro a cada 100 anos e ainda é um bebê ainda é um bebê e sendo um bebê é importante que a gente não toque porque vai alterar a formação muitos outros segredos da floresta atlântica estão guardados nesta região este grupo de cientistas da Universidade Federal da Bahia veio procurar uma planta que pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico do homem a expedição avança nas trilhas em busca da árvore que pode salvar vidas vegetação densa bem preservada os cientistas se surpreenderam com a diversidade da mata o bioquímico Frederico Guaré teve muito trabalho para colher as amostras a cada passo uma descoberta Fred, isso aqui é uma míssia olha aí você vai míssia míssia popularmente é da família da pitanga né goiaba goiaba é uma mistácia e ela serve para ter ela é utilizada para diminuição do açúcar no sangue tratamento da diabetes como é que a pessoa pode utilizar essa folha aqui para tratar o diabetes normalmente se utiliza em forma de chás a professora de botânica Lenise Guedes conhece quase todas as plantas da floresta as medicinais ela identifica com facilidade claro que as plantas não podem reconhecer a professora Lenise mas ela identifica todas com muita facilidade pelo formato das folhas e até pelo cheiro o guia ajudou a descobrir o que eles vieram procurar a árvore que pode reforçar o sistema imunológico e lá está ela é uma landirana espécie que há seis meses vem sendo pesquisada eles vão levar para os laboratórios um galho inteiro as folhas a flor vermelha tudo é fotografado com este aparelho o GPS eles gravam o local onde a árvore foi encontrada o primeiro corte a confirmação a árvore concentra uma resina amarela uma espécie de látex que pode ser o princípio ativo de remédios importantes e essa resina aqui amarelada vai ser examinada vai ser examinada é muito rica em compostos que podem ter uma gama diversa de atividades pode ser o remédio aqui para fortalecer o sistema imunológico pode ser muitos remédios inclusive esse e é o remédio que combate a AIDS pode ser pode ser as análises ainda não foram concluídas mas os cientistas estão convencidos de que a mata atlântica ainda esconde muitas receitas para a ciência até do veneno das cobras se faz remédio mas delas eles preferiram ficar longe não viram nem a inofensiva cobra-cipó dando um show de camuflagem em cima da árvore ela se confunde muito com o galho da árvore sim pela cor dela camuflagem é mesmo do galho então ela se confunde muito com a cor essa é mais fácil de se encontrar ela de vez em quando a gente se bate com ela na trilha na torre nas trilhas é uma lataca? não é mansinha? é mansinha você consegue pegando ela? incrível como ela se confunde com os galhos habilidosa usa toda a sua força para passar de uma árvore para outra parece mesmo se for veja a seguir o periquito de sete cores que vale uma fortuna e as aves solitárias à procura de um passeio uma águia solitária desejando um passeio neste cercado de 300 metros quadrados os pesquisadores vão tentar fazer nascer a maior ave de rapina da América do Sul a primeira dificuldade é encontrar um macho para esta fêmea de 8 anos a esperança está nesta caixa de madeira veio de salvador de um cativeiro descoberto pelos fiscais do Ibama na reserva onde trabalha a bióloga Tatiana o animal foi recebido com euforia e suspensa cuidado 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 calma calma olha o palma ah ela é filhote não é minha princesa é um filhote? é um filhote é um filhote também é um filhotão não é minha princesa? o veterinário precisou de ajuda para colher o sangue da águia só o laboratório consegue descobrir o sexo será que é um macho aí? eu acredito que não porque para o padrão de filhote ele é grande e geralmente as fêmeas são maiores que os machos mas isso aí essa certeza só depois da sexagem com o BMA o resultado já saiu é uma fêmea Tatiana tem mais uma solteirona no viveiro com os papagais ela descobriu que as chances de reprodução em cativeiro são remotas é que quando estão presos eles acabam formando casais do mesmo sexo são monogânicos incapazes de trair seus parceiros quando eles são levados ao cativeiro eles formam os casais e são extremamente fiéis o resto da vida aqueles animais caso um morra o outro permanece solitário o resto da vida mesmo sendo do mesmo sexo no caso macho com macho ou fêmea com fêmea os pesquisadores não identificaram esse comportamento nos pássaros que vivem em liberdade na floresta aqui macho cruza com fêmea e precisa conquistar sua parceira com uma boa cantada às vezes o canto é para defender o território diz o pesquisador Paulo Cordeiro nos últimos quatro anos muitos passarinhos foram atraídos pelo gravador do ornitólogo e acabaram caindo na rede muitos desses animais são indicadores da qualidade do ambiente na mata atlântica aqui do sul da Bahia existem cerca de 400 espécies entre aves e pássaros a maioria já foi identificada por Paulo cerca de 300 passarinhos este é conhecido como pinto do mato ele tem um cantinho bem parecido com o pinto ele faz um quando está andando ele não voa muito não ele gosta mais é de andar pequenos e exigentes alguns desses pássaros dependem da mata preservada não conseguem sobreviver em ambientes alterados nós estamos colocando maior atenção nessas espécies que são endêmicas na mata atlântica ou seja que não existem em outros ambientes que não sejam aqui ou seja se a mata atlântica toda desaparecesse essas espécies fatalmente também desapareceriam pelo menos 20 das 400 espécies registradas de tão ameaçadas raramente são vistas na floresta este viveiro reúne alguns candidatos à extinção jandaias xauás e a tiriba uma preciosidade exclusiva da mata atlântica ela é muito cobiçada principalmente pela sua coloração especial ela apresenta sete cores distintas e é uma ave muito bonita vale quanto uma ave dessa no mercado do tráfico mais ou menos em torno de 25 mil dólares o tráfico de animais já levou parte da riqueza da mata atlântica baiana sem falar dos comerciantes de madeira que continuam de olho no que ainda resta até quando as nossas florestas vão resistir do tráfico do tráfico do tráfico do tráfico o tráfico Transcrição e Legendas Pedro Negri